Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Eu quero saber quais são as mais dificuldades que vocês acham hoje, assim? As pessoas... Olha... Olha, a Jade, pô, eu tenho que... Eu também acho... Qual a dificuldade da sua vida? As pessoas. As pessoas vivem no mesmo lugar que eu. É muito ruim. Não quero. Não, mas é verdade. Não, mas... Isso aí já foi um processo pra mim, mas hoje eu já tô bem mais ok por relação a isso. Eu nunca fui de receber muito hater, não, mas... Tinha algumas pessoas que me tiravam minha paz, sabe? Mas... Sempre tem. Eu acho que é isso. Acho que a dificuldade minha também pode ser a constância, porque às vezes por você se cobrar muito, ele querer gravar muito, dá uma loucura de tipo, ai cara, eu não quero. E respeitar o momento. Eu não quero, eu não vou gravar. E vida que segue. Cada um com a sua vida ruim, como eu sempre digo. E a gente vai seguindo. Mas as pessoas são complicadas. Hoje eu coloquei um negócio lá, uma receita de um pão de queijo no History, e aí... Eles... A menina falou assim, tá, mas... Tem que botar o quê? Sendo que eu narrei o vídeo e eu escrevi todos os ingredientes no History. Aí ela, você pode falar porque não dá pra escutar? Tipo, escuta depois, o vídeo não vai subir. Então as pessoas, elas... Cada uma tem ali... Elas querem... Não, mas as pessoas são complicadas. E a gente precisa entender que a gente não vai suprir aquela necessidade. Porque talvez a pessoa goste de mim porque me acha engraçada e porque gosta que eu poste três vídeos. No dia que eu postar um vídeo só, ela vai ficar chateada comigo e tudo bem. O problema é dela e eu postei um vídeo e tá tudo certo. Só que a gente precisa entender isso pra poder seguir em paz. Senão a gente fica maluco por causa dessas pessoas. É verdade. É, faz paz. Eu também acho que é as pessoas. Eu acho que as pessoas... Eu não tenho muito hate, não. Ontem eu recebi meu primeiro hate. Tá famosão. Tá famosão. Fiquei felizíssimo, porque... Famoso. Teve um vídeo meu que viralizou que eu fiz aquela pessoa que é enjoada pra comer. Aí tinha muito... Muita gente comentou... Bateu seis milhões, me senti. Aí tinha um monte de comentário de pessoas que eram nojentas. Só que eu não me importei porque eu tava fazendo aquela pessoa. Eu não sou assim. É. Só que eu postei um me arrumando em casa. Aí teve um menino que comentou assim... Nossa, que garoto sem graça. Insuportável ele. Gente, eu fiquei muito feliz. Aí eu tirei print e mandei. Não, tô famoso. Aí eu respondi assim... Poxa, é uma pena. Espero que eu goste de mais vídeo por aqui. O menino apagou o comentário, me chamou no direct. Falou que tá amando meu tweet. Ou seja, ganhei o hater. Pra fã, gente. As pessoas... Converteu. Elas querem atenção. Gente, já aconteceu isso. Esses dias a menina veio... Eu não tava num dia bom. Eu tava num passeio, tava na rua. Eu falei... Cara, por que eu vim pra cá? Eu vim só pra me estressar. E aí eu falei... Não, eu vou ficar aqui. Vou me comportar direitinho. Fico conversando comigo mesmo, né? E aí a menina... Nossa, você tem que arrumar uma parceria pra fazer a sua unha. É... Sua unha chama mais atenção, não sei o que, não sei o que lá. Socorro. Aí eu falei... Ah, não. Eu não vou deixar passar essa. Aí eu falei assim... Tem que ver se eu quero também, né? Tem que ver se eu quero também, né? Aí ela botou assim... Ah, sim. Aí eu falei... Tá vendo? Ainda fica chateada. A gente responde. Eles não pensam que vão falar. Vocês querem atenção. Eles querem ser respondidos. Da pior forma possível. São pessoas que, na verdade, não são felizes. Aí acham que não conseguem ver a outra pessoa sendo feliz, entendeu? Aí fica querendo alguma coisinha ali. Eu vou além. Tem também que tem umas pessoas que, às vezes, você lê o comentário e a pessoa é muito infeliz mesmo. Você vê que todos os comentários... Tem, às vezes, eu pego um direct que a pessoa só fala coisa ruim. Coitada. Essa realmente já entregou pra Deus, já. Porque, já foi. Não quero mais saber. Agora, tem gente que, às vezes, é a ocasião... Sabe a ocasião faz o ladrão? A pessoa tá sem o que fazer. Aí ela vai e ela botar um cutuque. E, às vezes, você chega lá e ela tá te amando a vida inteira. Sim. Aí, no último, ela dá uma descorregada. Tipo assim, vai te xixindo ali. Entendeu? E você deixa passar. Deixa. É. Teve um dia, também, que comentaram no meu vídeo, assim... Nossa, ela só faz vídeo falando mal das receitas das pessoas. Ou como que é assim? Falei, é. Agora, eu vou fazer um vídeo falando mal de você. Aí, o pessoal começou a curtir, comentar. E aí, eu falei assim, você leva na esportiva. Eu sempre dou uns culaches rindo. Vou te tomar dica de vídeo. Pega... Não sei se tu vai ter tantos assim. Eu, com certeza, eu teria pra fazer. Analisando o perfil dos meus haters. Podia fazer. Nossa. Legal, hein? Vamos analisar. O Thiago, no caso, só tem um hater. Ah, não dá. Então, vamos analisar ele também. Eu acho. Você imagina. Porque já aconteceu comigo. Às vezes, a pessoa tá lá me xingando, me escraxando. E quando eu chego no perfil dela, o senhor é o meu pastor e nada me falta, não. Não, não. Isso é clássico. Ótimo. Entendeu? Aí, como você já tá reagindo? Você chega, olha, vamos analisar. Aí, chega no perfil dela aqui, gente. Não seja essa pessoa. Entendeu? Eu que xinga os outros. Tá aqui, ó. Te faltou a paz de espírito da irmã. Faltou. Marlene 749. Marlene 749. Não xingarás o irmão na internet. Não sejarais. Sejarais é ótimo. Não sejais rei. Qual é, Matheus? Sacanagem. Falar a paz e esqueceu, né? Anota essa dica aí, que eu quero ver esse vídeo. Vai ser legal. Vai ser legal. Apoia, apoia. Tá bom. Olha aqui. A gente tem um vídeo da Jade, né? Temos. Temos um vídeo da Jade. Vamos botar aí que eu quero ver. Essa querida vai fazer bolo divertidamente. Eu vi a capa e eu falei, não é possível. Só Deus sabe como tá os divertidamente da palhaça, que sou eu. Porque me propôs a ver um negócio desse. Mas eu sou uma apreciadora de talentos alheios. Eu gosto de ver gente talentosa. Eu gosto de ver gente vencendo. Eu gosto de ver gente sabendo fazer o que eu não sei. Porque eu penso assim, gente, existe muita pessoa no mundo. Alguém tem que saber fazer as coisas. Mas, gente, ela fez melhor que o próprio personagem. Meu Deus, ela fez um bolão desse. Aí vai você coisinha de palhaçada querer pedir pra tua confeiteira fazer um bolo desse e querer pagar 80 reais. Amor, isso aqui no mínimo 30 mil paga. Ah, Jade, são exageros. É porque você não vai no mercado, né? Se você for confeiteira e ver o preço das coisas, você vai achar que tá de graça ainda. E se é tudo comestível, não é possível. Eu quero ver ela partir nesse bolo pra eu acreditar. E na minha cabeça isso é humanamente. E lá vem com facão. É de verdade. A Jaquil partiu um, partiu tudo pra gente. Ainda comeu pra mostrar mesmo. Parte tudo. Olha, pra mostrar que era bolo mesmo. Ela matou a cobra, mostrou o pau e quebrou os elementos. Não tem como. Não comeria muito. Maravilhosa, cara. Maravilhosa. Gente, agora vamos analisar esse bolo. Pelo amor de Deus, porque ela só fez pra gravar mesmo. Igual aquele cara que faz escultura de chocolate. Eu não sei onde ele enfia aqui. Acho que ele tem um museu, né? Ele tava comemorando que ele completou 100 esculturas de chocolate. Mas assim, a troca de quê? Ele dá pros vizinhos. Tem aquela moça também que faz tudo de bolo. Faz mesa de bolo, faz cabelo de bolo. Não, ela veio aqui. A Vivi, ela disse que ela dá pros porteiros. O pessoal não aguenta mais o bolo dela. Eu não quis falar não, entendeu? Gente, agora ela tá sabendo. Tá bom, tá bom. Porque ela falou assim, eu dou pros porteiros, eu dou pro povo do condomínio. Gente, o pessoal já fala, gente, lá vem a Vivi com esse bolo. Lá vem a Vivi cake com o seu bolo. Lá vem a Vivi cake com o bolinho. Ninguém aguenta mais. Nossa, mas é uma loucura. Um bolão daquele, gente. É mesmo, muita coisa. Não tem como, não. E esse acho que foi só pra gravar, né? Não, e ela partiu. Se tivesse inteiro, ainda dava pra servir pra alguém, né? É. Vem. Vem. Cheguei! Vem. 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 Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.